Música Salve, salve galerinha do Youtube, eu sou o Portuga e estou começando aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Brackman House, exatamente numa bela tarde de um céu muito bonito. Olha que coisa mais linda, muito bonito esse céu aqui, pode falar. Eu sei que vocês não querem saber do céu, vocês querem saber de competição aqui na casa. Eu sei que vocês adoram quando tem uma competição aqui porque todo mundo fica louco pra ganhar. E vocês sabem muito bem, ou não né, muitas pessoas que acompanham o meu canal faz muito, muito tempo atrás, sabem que a gente sempre disputou comida. Comida sempre foi o desafio assim, mais almejado por todos aqui da casa. Qualquer coisa relacionada com comida virava algum desafio. Então hoje a gente vai renascer isso de novo, porque faz algum tempo que está faltando um pouquinho de tempero. Tempero, tempero, tempero. Não sei como que fala lá, gente. Falta um pouquinho de tempero pra gente acender novamente esse espírito de competitividade aqui da casa. Então, o que eu pensei? Eu notei que o nosso vizinho aqui, que eu nunca vi na minha vida... Aqui ó, do lado de casa aqui, eu coloquei uma churrasqueira ali, mano. Eu nunca vi esse vizinho na minha vida, juro por Deus, eu nunca vi. Esses dias eu acabei vendo ele, e ele fez um churrasco. E uma coisa que a gente sempre promete aqui na casa é fazer um churrasco, mas a gente acaba nunca fazendo. Então eu já tive a ideia pra gente movimentar pra fazer um churrascão hoje aqui em casa. A gente vai fazer então essa churrasqueira funcionar. E a ideia é o seguinte, eu vou desafiar o meu maior arquirrival aqui das competições valendo comida, Aruan Ferbix, isso mesmo, Ferbix, para um desafio 1 vs 1 de futimesa. Isso mesmo, a gente vai reacender essa competição usando o nosso futimesa aqui. Faz um tempinho que não joga, eu tô com vontade de jogar, então eu vou aproveitar isso tudo pra fazer uma parada legal valendo pra ver se o Aruan vai querer ou não participar desse desafio com ele aí valendo comida. Vou chamar ele pra 1 vs 1 aqui no futimesa. E obviamente a gente tem que começar já, como que eu posso dizer, a armar as intriguinhas, né? Acender o ânimo do pessoal pra vir torcer, que essa é a melhor parte. Então vamos incentivar o pessoal com churrasco, bora! Caraca, hein, você gostou mesmo do Danoninho com chips, né? Saúde não tem pressa, o resto não interessa. Falaram pra mim, sabe qual que é o bom? Hã? Aquele do Brasil, aquele chips de requeijão com Danoninho. Não conheço. Você não conhece? Queijão? Requeijão. Não, queijão é o nome? Não, requeijão. Ah, então não. É cheetos de requeijão. Nunca vi. Falaram que é bom. E cheetos com requeijão deve ser bom também. Pra quem não tá entendendo nada, é só assistir o vídeo passado que vocês vão saber o porquê desses cheetos aí. Mas, ó, o que você acha de hoje fazer um churrasco? Pô, tô comendo isso aqui porque eu não tenho outro ainda. Então. Nossa. Eu vou desafiar o Aruan e quem perder vai pagar toda a conta do churrasco. Nossa, mano, eu amo você. Por quê? Tô morrendo de fome. Então, faz tempo que a gente tá pensando em fazer um churrasco, mas ninguém faz nada. Então, essa é a oportunidade perfeita pro churrasco. Nossa, sensacional. Vai lá, quebra a cara dele, mano. Bota ele pra pagar. Não, vamos fazer o desafio. Você vai lá pra armar, entendeu? Eu vou assistir ansioso. Que seja capote, pra acabar rápido. Como assim capote? 3-0 é capote. Não, não, não. Tem que demorar um pouquinho. Ah, então eu espero. Deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui. Rapidinho. Deu? Você é a favor de competições valendo comida? Comida é bom. Tipo, um churrasco de picanha? Como assim? Fazer um churrasquinho. Sim, quem perder paga o... Tem queijo pra mim. Pode fritar lá pra mim embaixo na churrasquera. Não, não é frita também queijo. Não, não. Queijo primeiro. Não, não. É frita também. Pode fritar lá então. Não, vai fritar. Agora? Não, quem perder vai fazer isso. Eu vou chamar meu arqui rival das competições de comida. Ok. Quem que você acha? Não sei. Sempre disputou comigo valendo outback. Ah, mas você sempre perdi a apertura. Não, eu já ganhei uma. Do travessão, eu ganhei. Alguma, né? Alguma sim, outras não. Não posso defender completamente, né? Porque... Mas você é a favor. Você é a favor, você vai comer? Vai. Você vai comer, eu vou ter. Você é a favor, você é a favor. Total. Total. Você com esse óculos novo agora que pode enxergar a carne macia sendo assada bonitinho. Você imagina. E eu apoio demais, filho. Mas quem que você acha que ganha esse páreo aí? Vai ser a competição de quê? Futmesa. Ai, tipo, tá boa essa daí, hein? Um versus um. Eu boto em você. E eu voto em você. Então vamos, vamos, vou desafiar. Ele nem sabe de nada. Vamos ver se ele vai arregar, né? Por isso que eu tenho uma pessoa lá pra incentivar ele. Chamar ele de arregão pra ver se ele vai. Você quer que eu faça isso, então? Tem que ter uma pessoa pra isso. Oxe, cadê o menino? Que barba que você tem aí, meu parço? Que barba é essa aí que você tem? Essa aqui, que saiu tudo. É, se eu tô te vendo cabelo, não tô da barba. Ai, filho da... O que que você fez, velho? Eu achava que não saía. Meu Deus. Eu vi, mano. Eu vi. Olha aqui. Ele enfiou a máquina de garpear no cabelo e cortou. Tá maluco? Quem é aqui? Não esconde, não. Mostra da calvície aqui. Pera aí, eu achava que não saía, mano. Deixa eu... Deixa eu deitar aqui. Não, ele foi pra ele pegar a tênis. Você queria fazer um fio? Não, moleque. Eu falei assim, tu tirou isso da barba, ou do bigode, ou do cabelo. Aí, ele não lava. Até parece, depois do cabelo, ele passou um negócio assim. Saiu uma cacetada de cabelo. Aqui, ó. Aí, ó. Tá top de novo. Maneiro essa falha aí. Cabelo, aonde tem falha? Tem falha nenhuma. Caralho. Eu queria, eu só vim aqui mesmo. Eu queria meditar, né? Eu tô tentando meditar. Aí, me deixa. Fazer daí, ó. Vira aí que dá algum tempo, beijada. Pra me cortar. Vou pegar o titi, tá com a mão na cara. Valeu demais. Tá falando de assunto agora, eu tô querendo meditar ali. Tá uma gritaria aqui. Vim ver o que tava de um risado. Deixa eu meditar em paz, por favor. Eu quero me cortar o cabelo. Eu quero meditar. Tá bom. A minha pé interior, a minha paz. Ele tá querendo dormir. Tá, boa noite. Falei meditar. 5 horas da tarde, ele tá querendo dormir. Tá te preocupando você, ele tá te preocupando ele. Aí, ó. Eu acordo 5 horas da tarde, eu não vou dormir assim. Eu tô pensando em acordar 5 horas da tarde. Olha isso, olha. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Tá bonita, tá bonita, tá bonita. Beijazinho. Vai ter que ir lá toque, hein? Mano, tem uma canetinha preta ali, hein? Tipo um bigode de festa junina. Eu não sabia que isso aqui cortava tão assim, não. Já começou perdendo. Perdeu o cabelo. É, perdeu o cabelo. Ó, nem tá aparecendo mais. Tá tranquilo. A idade chegando. Ainda bem. Ficou careca. Normal, meu pai também ficou assim. Careca cedo. O que você quer? Você tá ligado que a gente tem uma disputa milenar envolvendo... Ele nem sabe. Olha aí, que disputa é essa? A placa de 100k, pô. Não. Manda aí. É, pelo menos eu vou usar toque agora. Sorte que eu tenho duas. Vocês podiam me dar umas toque, né, mano? Eu só tenho duas. A gente sempre disputa valendo alguma coisa. Normalmente é comida. Então, a gente tá planejando fazer vários dias um churrasco. Vai sair isso aí? Então, o que você acha? Eu, você... Yuzubu Mafu. Yuzubu Mafu. Hum. E um X1 no Futmesa. Valendo o churrasquinho de hoje. Quem perder, paga a conta do churrasco. O que vai ter no churrasco? Pode comprar picanha. Só? Não, mas o que você vai querer comer além de picanha? Pão de aveia, pão de... Água. Pão de alho. Não é compra? Queijo com alho. Tem. Praldinha. Não é compra? Cupim. Não é compra? Linguiça toscana, que é difícil pra caramba de achar aqui nos Estados Unidos. Não é compra também. Quem perder, paga. Da Sadia ou da Seara? Qualquer um. Ou Aurora? Você vê que ele tá cobrando um monte de coisa e se ele perder, aí ele tá colocando essa... Eu só tô anotando aqui, tá ligado? Olha aqui. Esse fote de churrasco americano vai ser Xburg, Tibone. Tibone é bom. Tibone é bom. Ah, pelo amor de Deus. Uma baita de uma costela, uma picanhona. Então não faz picanha. Então maravilha. Então vamos. Então vamos. Quais são as regras? Futmesa até 10. Regras normais do futmesa, três toques. Três toques. Sem mão. Sem mão. Perdeu, pagou. Ganhou, encheu a barriga. Perdeu, encheu também. É, mas só que você vai encher mais triste com o bolso vazio. Então vamos. A mesinha montada é hora. Aronzinho, até 10. Três toques. Fechou? Aron, pra ver quem começa. Não, disputinha. Eu falo disputinha, ele já regaça com tudo. Vai, vai, vai. Olha aí meu churrasco, irmão. Isso, mete o louco mesmo. Eu começo então? Vai lá. Zero a zero. Tá. Vai, 1 a zero. Tô esquecendo, eu tô esquecendo de como joga. Ai, tem que jogar o câmera. Ai, meu Deus do céu. Olha o câmera aqui, rapaz. Temos a casa do vizinho, pô. Pô, pô da pô. Sorte que o vizinho a gente voa. Vai. No vale. Como não? No vale. Não pegou? Não. No saque. Já jogou o torneio, esqueceu das regras, né? Lógico. Aê, passou uma. Entramos no jogo agora, senhores. Três, um. Boa. Boa. 4 a 3. Tem uma coisa a declarar? 4 a 3, hein? Comecei meio mal, tô recuperando. 4 a 4. Eu não preciso nem forçar, é só passar a bola. Ele que se vira. Tipo, aquele famoso quando a gente falava na rua. Esse deixa que a natureza cuida. Ai, eu joguei muito pra cima. 5 a 4. 5 a 4. Os pés não estão muito bem, não, hein? Bom de ministrar. Segundo o saco. Tem que inventar. 7 a 4. É difícil lá mesmo. 8 a 4. 8 a 4 na natureza, né? É. 9 a 4. É até 10, Porto? É até 10? Então, eu acho que o editor errou. Eu falei 12, ele colocou 10. 12? É igual o truco, né, então? 9 a 5. 9 a 5. É até 12. É até igual o truco. É até 12? Vamos até 12. Ele tá vindo até 12. Parei nada. 11 a 6. 11 a 7. 11 a 7, que eu fiz agora. Lembrando que foi ele que falou até 12. Vai ter gente depois falando que eu tava chorando, que deram chance, mas ele que deu a chance. Você perdeu a poupé dele, eu não falei nada. Haja coração, meu amigo. Cara cagado, velho. Cara cagado, mano. Ele acertou a... Nossa. Olha como ele vem. Olha, peraí. Tem que entender que eu vim aqui pra ganhar de você daqui em Orlando, Porto. É isso que eu tenho que entender. Não, eu não sei. Vou consultar o VAR, né? Ô, peraí. Consultar o VAR. A gente tem que ver a regra sobre questão de pingar, bateu ali e morreu. Ué, mas pingou do teu lado. Eu não sei se vale isso. Só porque eu tenho pegado a bola aqui, consulta o VAR, o que você quiser aí. Não, não. Ele ganhou, mas eu acho estranho. É, consulta o VAR ali agora. Olha lá, Edu. Você vai decidir a história aqui. Aconteceu um lance meio inusitado onde era o Félix. Acertou a bola aqui, ela morreu e eu não consegui, não tinha como eu pegar pra continuar o jogo. Perdeu. O VAR foi consultado e eu me dei mal. Vai ter churrasco hoje, Edu. Vou ali, vou ali pra ele tá pronto. Frank? Frank. Mano, é isso que eu gosto. Olha lá. É isso que eu gosto. Isso, pica puto. Não tem coisa melhor que ver o Portuga passando raiva, mano. Não adianta, mano. Não adianta eu pegar e falar alguma baboseira aqui, que a melhor coisa é essa cena aqui, ó. Só ficar olhando. Ele puto. E sabe da próxima vez, ele não pega e veste aquela coisa que ele fala que é amante sagrado do Corinthians? Assinado por 30 pessoas. Que é essa aqui, mano, vai ser difícil ele derrubar. Valeu o risco na cabeça. Beleza, vamos agora comer uma picanhinha, uma maminha, uma fraldinha, um pãozinho de... Pãozinho do quê? Pãozinho de alho. Queijinho com alho. Edu, que coisa que são isso aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que vai ter que pegar isso. Podemos pegar o cartão dele? Vamos lá, vamos lá. Nossa, pera aí, tu vai falar pro Edu. O que é isso? Ah, vai que o Edu tem alguma dica, né, de alguma carne? É agora que o meu vídeo começa. O vídeo é dele, mas quem manda essa pôr sou eu. Aí, Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa, Dudu. Você acredita que hoje o Portuga, seu melhor amigo, a coisa mais linda do mundo vai proporcionar pra gente, um furrasco? Onde pode pedir qualquer coisa que quiser? Você perdeu? É lógico, né, Dudu? Aí eu vim aqui, humildemente, longe de mim fazer alguma coisa dessa, perguntar aqui se vocês querem alguma coisa. Linguiça, picanha, maminha. Picanha tá bom, tem queijinho na gente. É, picanha. Tem mais? Alguma coisa, linguiça toscana. Aquela da Sadia e da Seara mesmo, que é cara pra caramba aqui. Pra ajudar ele. Lógico. Ele gosta muito da costelinha que tem no Almaty. Ele gosta, entendeu, entendeu. O cara dele tá olhando aqui com uma cara. Eu vou também pedir, eu vou pedir uma daquelas porção de arrozinho lá do Benihana, né? Porque ele não tá incluso no churrasco? Sempre tem arroz no churrasco, né? Pior que ele não pode nem comer. Ah, que pena, né? Poxa! Tá faltando o Paulinho. Peraí, o Paulinho deve saber de alguma coisa. O Paulinho acho que ele vai querer todinho. Peraí que eu já vou ligar aqui agora. Oi, mãe. Oi. Como é que você tá? Tá tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim hoje de comer um churrasco, mãe? Depois do vídeo, sim. Qual que é a melhor coisa que você tá afim de comer churrasco? Pode pedir qualquer coisa que hoje eu pago. Verdade. Qualquer coisa. Mãe, a picanha, lógico. Sempre picanha, né? Então tá bom. Eu vou separar uma pipanha. Pode ser uma pipanha? Pipanha. Uma picanha bife daquelas lá, como é que é? Black não sei o que, Angus. Nossa. Ah, mas eu vou chamar o Paulinho agora. Peraí. Paulinho, ó. Aqui, Paulinho, aqui. Oh. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa que você tá com muita vontade de comer aqui nos Estados Unidos? É churrasco. De churrasco. Churrasco não. O que você quer? Fala pra mim. Quer mais? Não. Coração. Coração. Quer mais? Linguiça. Linguiça. Tem que ser a das Toscana, né? Que é caro pra caramba aqui. Que mais? Uma costela. Costelinha. E aquele arrozinho do Benihana? Caralho. Querendo ou não, arroz. Molha campanha. Molha campanha. Hã? Molha campanha. Vinagrete, que se chama. E na Grete, podemos também fazer. Na Grete. Você acredita que o Portuga vai beneficiar a gente com um churrasco desse hoje? A cara dele. Não é possível, né? Ele não é uma mãe, não? Um cara incrível. Não. Na verdade, é o arrozinho que vai pagar. Só que tem um detalhe. Com o cartão do Portuga. Hoje em dia, seca. Vai, você traz uma coca aqui, então. Uma coca aqui. Mas a gente vai fazer tudo. Ó, depois proporciona lá o seu cartãozinho. Que vai ser nossa senhora. Ó, aproveita. Tem que aproveitar que daqui a pouco vai fechar as coisas, né? Vai. Fecha duas horas lá. Tem que ser rápido, então. Três horinhas. Vamos lá? Veste com alguma coisa. Depois eu vou lembrar disso aí. Eu vou achar um que eu ganho. No FIFA. No FIFA, daí eu arrebento. Momento. Hora de comprar. Vambora. Vou deixar isso aqui com o meu. Ai. Cadê? Vai mostrar a carne que trouxe pro Edu? Especial. Falou que não podia comer coisa. Mas que ele não pode comer carboidrato, nem coisa, né? Franguinho enrolado com bacon. Ele adora. É um bacon. O que é isso? Famoso. Frango com bacon. Frango com bacon já pronto? Aham. Só pegar e esquentar. Nem sabia que isso existia. Não quer. Não quer? Não quero. Então a gente comprou aqui, ó. Então eu comprei aqui, ó. Picanha e frango com bacon. Além disso, também peguei aqui. Guaraná. Isso aqui fica guardado pra depois. Isso aqui é outra história. Outra história isso aqui. Outra história. Será que tem gás ainda aí? Tem. Tá pesado pra caraca. Então tem gás. Então tá de suave. Tá em casa. Nossa. Hoje vai... Pelo menos eu vou encher a barriga. Pude perder, pelo menos... Pelo menos encher a barriga. Tá vazio não sai, né, mano? Caraca. Tá difícil aí? Juro. Será que vai? Não sei não, hein? Opa. Aí, ó. Funcionando. Churrasqueirinha ligada. Regina fez aqui vinagrete pra nós. Esse par vai ter um arrozinho pra vocês aí, porque eu não posso comer arroz. Nossa. Que perda você aí, mano. Uma joia essa aqui, hein? Apareceu até outro aqui pro churrasco. Tchupiu. É nóis. Agora vamos. É nóis. Aí, o negócio tá bonito agora, hein? Ainda bem que eu posso comer carne. Quem tá feliz é aqui, ó. Enchendo a barriga sem pagar nada. Coisa linda, né, Tchupiu? Prazer isso aí. Esse daí é um desafio bem pago, né? Desafio que vocês... Caramba, arrebentei, estourei no norte. É o desafio que todo mundo gosta de fazer. Churrasqueirinha americana, pra quem tá perguntando. Essa aqui é a gás. O bagulho é louco. Isso aqui funciona? Claro. Ela tá funcionando mesmo, doido. Pô, vamos pegar. Pega, 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 pega. Mal passado, vocês gostam? Isso é muito bom, né, mano? Meu Deus do céu. E canhinha é bom demais, isso é louco. Olha isso aqui, mano. Olha essa picanha. Isso aqui eu só posso comer picanha com vinagrete. Dieta, né? Se não, já sabe, né? Airsoft. Tá saindo mais. Queijinho também. Tem mais queijinho, Tchupiu? E ó, na mão. Nossa senhora. Agora ficou bonito, hein? Isso aqui é outra vida, mano. Eu tô muito diferente por você. Você quer fazer mais... Que o pessoal faça mais apostas, né? Mais. A próxima vai incluir você e o Tiff. Pode mandar que eu perco. Ah, não. Eu ganho, eu ganho. Vou dar a vida. Vou dar a vida, vou dar o sangue. O próximo vai fazer a pontinha. valendo o próximo churrasco, o que você acha? Caraca. Ou, sei lá, um restaurante caro. Eu gosto de churrasco, mas é bom dar uma variada, né? Dá uma variadinha. Pra dar treinada no paladar, né? A gente pode, sei lá, valer um Olive Garden, não é tão caro assim. É, Olive Garden é show. Nossa, essas... Não. Ah, não é, não pode ir lá. Não, mas tem carne lá? Eu acho que tem, mano. Mas dá um jeito. A gente pode dar um jeito, é. A gente pede só a carne do prato. Fala, ó. Tira o macarrão que tivesse de peso de macarrão, você põe de camarão. Verdade. Ah, show. Suculento, ó. Brabo. O pessoal, como tá viciado no Pixelmon, o Aroa já comeu e já foi jogar. O tio já comeu e também foi jogar. E o Crisbal vai comer e vai jogar também. É por isso que ninguém tá aqui. O pessoal só tá pegando a carne, ó. Sumindo. E daqui a pouco é minha vez. Eu tô cheio, eu comi demais, mano. Comi muito. Mas tá muito bom. Até valeu a pena perder pra gente comer uma carninha. Foi top. A ideia foi boa. Ai. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Ai. O pessoal vai achar que é frescura, mas olha isso aqui, ó. O meu joelho inchou. Não sei porquê. Tá diferente do outro, ó. Tá inchadão. E aqui não. Então, colocar um pouco de gelo aqui. Esperar. Ver se eu melhoro. Enquanto isso, o churrascão ali, mano. Tô cheio. Comi demais. Carne pra caramba, velho. Nossa, mas foi legal. De verdade. Foi legal fazer esse desafio aí. Ter essa parada pra gente fazer um churrasquinho. A gente tem que voltar a fazer mais churrasquinhos aqui em casa. Que faz muito tempo que a gente não fazia. Inclusive, eu acho que esse é o segundo aqui da casa. É. Agora eu vou deixar o gelinho aqui na minha perna. Vou me despedir de vocês. Mas é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal, que é muito importante. Quem puder dar aquela moralzinha agora aqui no final do vídeo. Se aparecer uma votaçãozinha. De cinco estrelas e recomendando o canal. Indicando o canal. Mano, dá aquela força que ajuda demais a gente crescer. Eu sei que muita gente comenta que não aparece pra você. Mas uma hora aparece. E se aparecer, manda aquela moral pra nós. Fechou? Que eu vou ficar muito, muito feliz de verdade. Fechou? Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o like pra nós. Eu vim no Ness. Um forte abraço. Falou. E fui. Fui.